E aí, gente, aqui é o Augusto falando, e nós estamos com o nosso sexto episódio do Sims House. E sem mais delongas, todos já sabem que no episódio anterior, o Paredão foi formado, o Alexandre, nosso líder, Alexander, indicou o Jeffrey e a Naomi do Paredão. E hoje, nós vamos descobrir qual dos dois vai sair, ok? E teve 64 votos no total, foi bem pouquinho, mas deu pra dar o veredito, tá? E o eliminado de hoje, com 59% dos votos, é o Jeffrey. Jeffrey Calloway vai deixar o jogo, infelizmente, e a Naomi vai ficar. Essa é a nossa eliminação, por enquanto, mas vamos ter um pouco mais de episódio hoje, tá bom? Eu só vou pausar o jogo aqui, tirar o Jeffrey da casa, e nós vamos ter uma pequena surpresinha depois, ok? E aí, pessoal, ó, bem-vindos à nossa galeria de arte, é, e também, mais conhecida como a nossa nova prova. É isso mesmo, ó, a prova de hoje vai ser muito simples. Já programei todos aqui, tá? E eles vão ter que fazer uma, uma, uma pintura. E aquela pessoa que fizer a pintura mais cara, consequentemente, a mais bonita, vai ganhar o poder do líder. Tudo bem? Bom, até que eu tirar a pausa, nós vamos começar, eles vão levantar e vão fazer as, as pinturas, ok? E eu vou anotar aqui, quem vai fazer o que, tá bom? Ou, os preços, tá? E eu vou tirar o pausa aqui, rapidinho, já vem. Lembrando que eu não fiz essa prova ainda, tá? Então, eu não sei se eles vão sair daqui da área de provas, tudo bem? Mas, enfim, eu vou tirar o pausa aqui e nós vamos ver. Ó, todos levantaram, eles começaram a fazer os desenhos, eu coloquei todos pra fazerem desenhos grandes, tá? E aquele que tiver a pintura mais cara, vai vencer, tudo bem? Vai demorar um pouquinho, tá? Que é a pintura demorada mesmo, todos ganhando ponto de pintura. Enquanto isso, eu vou anotar aqui. Lembrando que, se a maioria tiver igual, se der empate nas pinturas caras, tipo, se eu tiver duas pinturas com 150, vou considerar que foi o primeiro, tá bom? Vamos ver. Ó, as meninas terminaram. Cindy foi a primeira. A novela segunda. O Aaron, ok, no banheiro, mas não tem como, ele vai ter... Ah, ele já terminou, já. Então, é o terceiro. Vamos ver, que mais? Ah, a Alicia, agora que eu vi. E a quarta terminar. Faltou o Alexander e a Ayla. A Ayla terminou e o Alexander por último. Quinto e sexto, isso. Bom, agora vamos vender aqui as pinturas. Vamos ver. Essa é a pintura da Cindy, vamos ver quanto valeu. A pintura da Cindy deu 133. A pintura da Naomi. Vamos ver quanto que vai dar a pintura da Naomi. 111. A Alicia é pronta pra fazer, mas já acabou a prova, então... Olha, o Alexander é o último. Opa, eu esqueci de colocar. A pintura da Ayla vai... 126. A pintura da... Como é o nome dela? Perdão. Da Alicia. Vamos ver quanto que vale. 127. A pintura do... A pintura do... Vamos ver quanto que vale. 133. E a pintura do Alexander. Vou fazer ele vender aqui. Vamos ver lá, Alexander. Deu 115. Então, sendo assim... Assim de como foi a primeira a terminar... Deu empate entre a 133 e 133 da Cindy e do Arrow. A Cindy foi a primeira a terminar. O Arrow terminou em terceiro. Sendo assim, a Cindy é a nossa líder da semana. Ela está dormindo agora, nesse momento. Ela está muito cansada. Muito... Muita criatividade. Cindy é a nossa líder da semana. E... Nesse episódio já... Já temos nossa segunda nomeação. Vamos ver quem ela vai... Vai nomear pro paredão. Vamos ver e... Continuem conosco. Bom, gente. E aí? A nossa prova acabou. E... Todos viram que a Cindy ganhou. Deu empate entre ela e o Arrow. Com 133. A pintura mais cara, né? E como a Cindy terminou o primeiro que o Arrow. Ela ganhou o líder. E agora nós vamos descobrir quem ela vai indicar. Quem ela tem menos da sua melhor. Vamos ver... O... O... Nossos emparelhados dessa vez. São... O Alexander. E a Alicia. Tem bem pouquinho aqui na... A Ela entra e o Alexander. Mas dá pra ver aqui que o Alexander tem menos. E tem menos que a Naomi também. E então os emparedados dessa vez. É a Alicia. E o Alexander. Desejo muita boa sorte aos dois. Os dois estamos emparedados. E... A enquete já vai estar nesse mesmo blog. Tá bom? Nós vamos fazer esse episódio bem grandão aqui. Pra fazer mais uma semana. Tá bom? Aí depois no próximo episódio vai ser igual esse. Aí vamos fazer a prova do líder. Da indicação e da nova eliminação. Tá bom? Então um abraço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado por ter visto. E... Um beijo e até o próximo episódio.